Meu bem venha me abraçar Juro que não é de ver Eu estou apaixonado e hoje quero amar você Venha com o rei, tô para os braços meus Só serei feliz se tiver de novo os carinhos seus Quero seu amor, quero te abraçar A noite é tão fria se não tiver alguém para amar Meu bem venha me abraçar Venha me fazer carinho, viverei só pra você E você será só minha, nossa vida é separada Juro que não é de ver Eu estou apaixonado e hoje quero amar você Eu estou apaixonado e hoje quero amar você Venha com o rei, tô para os braços meus Só serei feliz se tiver de novo os carinhos seus Quero seu amor, quero te abraçar A noite é tão fria se não tiver alguém para amar Eu estou apaixonado e hoje quero amar você Eu estou apaixonado e hoje quero amar você Eu estou apaixonado e hoje quero amar você Seack-se que vai abraçar E porque o rei